Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também rapaziada, não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? E galera, tamo aqui mano, no vídeo passado de Zombies a gente tava, tava não né, a gente tá ainda na base dos sobreviventes e acabando que a gente foi pra aquela rua galera, parecia, eu acho que era a rua do cinema, tinha um bloqueio ali do exército, a gente foi lá pra ver se o exército tava lá, mas a gente acabou não encontrando o exército rapaziada, e hoje a gente vai sair aqui da base dos sobreviventes, fechou? A gente vai sair da base e a gente vai procurar outro caminho aí pra gente seguir, tá? Explorar outros pontos aqui do mapa do GTA V, beleza? Então, vídeo de hoje, a gente vai sair aqui da base dos sobreviventes, beleza? Então, é isso galera, sem enrolação, já vamos pro vídeo, não esquece hein mano, ó, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho aí, fechou? Então é isso rapaziada, bora pro vídeo! Hoje vamos sair aqui da base dos sobreviventes, vídeo passado a gente deu uma vasculhada lá na rua de cima, procurando o exército, mas aí a cabana a gente não encontrou, e a gente vai acabar saindo aqui da base dos sobreviventes. Mano, bom que eu ajudei eles, eu vou deixar até essa cabana aqui, né, pra dar uma fortalecida aí na base dos sobreviventes, pra não ficar toda hora aparecendo um zumbi aqui na porta. Eu acho que agora o único problema que eles vão ter vai ser os hostis, né mano? Os hostis tá aparecendo toda hora mesmo, até eu tenho que tomar cuidado com os hostis. Acho que o único problema que esses sobreviventes vão enfrentar vai ser os hostis, fechou? Mano, acabou de cair um drop e eu vou mostrar pra vocês mano, os sobreviventes aqui dessa base acabou me dando um presente galera! Olha o presente que os sobreviventes me deram mano, essa moto aqui insana de apocalipse zumbi, olha isso aqui mano! É uma moto, ela é toda reforçada com aço aí, com ferro, olha a proteção que ela tem atrás, isso aqui é quando você estiver fugindo e algum mercenário ou algum hostil tentar te matar por trás, Não consegui te acertar mano, olha que ideia insana nessa moto que esses sobreviventes tiveram, corrente aqui na roda, mano, essa moto aqui tá insana. Eu vou aproveitar que eu não peguei drop mano, eu vou tentar pegar esse drop aqui, vamos ser bem rápido, não tô com muito tempo, o tempo ali ó, já tá mais da metade, vou sair rapidinho aqui da base, dei até uma buzinadinha, hum, eles me deram a moto com não tão, não tá com tanta gasolina, vou ter que depois parar pra abastecer. Mano, só acelera que eu quero pegar esse drop aqui, drop de loot, tamo precisando e o que eu vou fazer hoje também? Hoje eu quero ir no nosso esconderijo, o nosso esconderijo ele é aqui ó, porque a gente já conseguiu chegar aqui no drop. E o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse drop de loot e depois eu vou vir pra cá ó, nesse esconderijo aqui, nosso esconderijo, ah bom que tá até a ambulância, eu acho que tá lá ainda hein, pra gente encher a nossa vida. Vou marcar aqui, vamos lá pro esconderijo que eu vou tentar fazer munição, tô com muita, muito Weapons Parts guardado aqui no meu inventário, então vou ver se eu consigo fazer. Beleza? Mano, eu vou esconder essa moto, essa moto eu não quero perder ela por nada rapaziada, a moto tá muito insana. Beleza, agora a gente vai bater de frente com esses militares. Mano, essa metralhadora, oxe, não salvou mano, eu tinha colocado supressor nela e acabando que não salvou. Deixa eu colocar outro supressor aqui, beleza? Vambora, vamos tentar chegar perto agora dos mercenários. Ó, os mercenários parece que o drop caiu bem aqui em cima. Abaixa aqui. Ah, eu acho que aqui em cima ali ó, tem um estacionamento. Hum, será que dá pra me subir por aqui mano? Vamos tentar usar esse bloqueio aqui? De sandblock? Nossa, eu consegui. Mano, eu tô muito perto deles, muito perto mesmo. Ai, eu não acredito que eu tenha um granada. Vai ser uma armadilha que a gente vai fazer, hein? Dá pra gente passar pra cá, ó. Os caras já me viram aqui, tá? Só que eles vão tomar a bomba hoje. Nossa, olha o ataque, mano. Olha o ataque de granada, rapaziada do céu. Beleza? Eu acredito que eu não matei ninguém, mano. Caraca, velho, eu não consegui matar os caras, mano. Mano, mentira que eu não consegui matar eles. Velho, que os caras azarito. Eu joguei um monte de bomba. Nossa, tomou na cabeça. Olha, só no coquinho. Boa. Mentira, velho. Eu joguei a bomba neles. Eles não morreram com as bombas. Eita, poxa. Até gaguejei aqui, mano. Jogar granada ali pra ver se eles morrem. Tô fazendo até um bombardeio ali, mas eu não vou gastar mais, não. Já que não tá dando certo esse plano de ataque, a gente vai tentar executar outro. Boa. Falta só mais um, parece. Não pode ser o cara de sniper, né? O cara de sniper que é o mais perigoso aqui dos mercenários. Vamos devagar. Nossa, é muito difícil pegar os airdrop. Ai, caraca, eu tomei tiro. É o cara de metralhadora. Ai, ai, ai. Mano, o cara não morre. Caraca, custou morrer. Pega a munição. Perdi muita vida, não. Acho que eu tava de colete. Foi de boa, foi de boa. Pega a munição deles. Pega o drop. Mais sete itens. Boa. Isso aí, mano. Agora a gente brilhou aqui pegando esse drop. Pega loot, pega loot. Mais três itens. Mais seis itens de recursos. Beleza, mano. Agora tá brotando... Parece que agora só tem mais um inimigo aqui. Ele tá ali embaixo, ó. E ele tá revoltado, mano. Ih, tomou na cabeça. Mano, acho que dá pra gente descer aqui, hein. Opa. Não era muito alto, ainda bem. Beleza. Mano, aqui tá parecendo que era uma base, né. Tem um monte de bloqueio do exército aqui. Será que esses mercenários queriam alguma coisa daqui? Meu Deus do céu. Olha o tanto de zumbi, mano. Vai liberando só o caminho. Vai liberando o caminho. Acho que dá pra pegar o loot aqui. Dá tempo de pegar esse loot. Pega esse lootzinho. Fechou. Corredor, corredor, corredor. Já mata. Isso, vai liberando o caminho. Ai, mano. Eu tô com medo de estar vindo do vinho por trás. Ai, tá mesmo. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Dibrei ele aqui. Vamos, vamos. Chega, chega, chega. Eu vou meter o pé, mano. Eu não quero caçar confusão com esses zumbis, não. Você é louco. É uma horda que tá subindo. Mano, e essa moto a gente tem que fazer o teste depois, né. Pra ver se essa proteção aqui nas costas vai funcionar. Nossa, tem muito carro destruído aqui. Ah, aqui tem um banco, ó. Mano, nesse banco costuma ter colete, tá. Eu vou dar uma olhada nesse banco aqui. Para rapidinho. Caiu outro drop de loot. Ah, essa arma minha tá sem lanterna. Mano, costuma ter vida e colete aqui em banco. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Parece que não tem nada aqui. Acho que o cofre tá fechado, né. Tá fechado? Tá fechado. Nem adianta ficar aqui não. Vamos meter o pé. Ai, zumbi, zumbi, zumbi. Toma. Beleza. Notifound. Mano, não deu nada de recurso esse zumbi aqui. Beleza, então. Mano, caiu outro drop de loot. Não sei se eu vou pegar outro drop. Eu tô quase pegando outro drop de loot. Por quê? Eu tô querendo fazer bastante munição. Então, eu acho que se eu pegar esses dois drops de loot, já vai ajudar bastante, né. Deixa eu marcar aqui. E vou que a gente vai testando a nossa moto nova. Vamos descer lá rápido. Eu acho que dá pra descer por aqui, hein. Nossa, mano. Tem muita coisa destruída aqui. Meu Deus do céu. Tá impossível de passar. Por isso que é boa a moto, mano. A moto a gente vai conseguir atravessar as destruição tudo mais rápido. Eu acho que foi... Ai, cacilda! Ah, mano. Essa moto tá correndo muito. Nossa senhora. Isso aqui é pra dar fuga, galera. É um piscar de olhos. Porque essa moto, mano, ela tá muito rápida. Tá uma coisa até exagerada. Eu acho que os sobreviventes colocaram um turbo nela, parece. Ela tá muito forte, ó. Já cheguei na região do drop. Agora eu tenho que ver a focinha. Estacionamento aqui. Eu não sei se... Pode até ter caído aqui dentro, né. Dentro do estacionamento. Mano, eu só vou... Ih, cara. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Já avistei os mercenários ali. Eu tenho que... Usar um pouco de bandagem. Acho que vou usar umas três aqui. E também eu queria beber água. Clean Router. Bebei umas duas águas. Vou beber umas três águas, tá. Que eu tô com muita sede. Eu quero que fude só uma. Fechou. E eu tenho que voltar em alguma lojinha pra pegar comida. Porque eu tô sem comida mesmo aqui. Mano, eu tô tendo a visão deles aqui, ó. Só que eu vou ter que ser muito certeiro. Boa. 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 Consegui matar já. Já matei três. Sempre são cinco ou até mesmo seis, tá ligado? Só pior que agora aqui tá escuro. Calma. Já avistei outro ali. Mano, eu tô conseguindo entrar aqui, ó. Na caladinha mesmo. Pô. Arma com silenciador tem que ter. Tem que ter arma com silenciador. Porque olha essa invasão que a gente fez agora. Mano, eu matei todos os militares sem chamar atenção, velho. Mentira. Eu não consegui matar todos os militares e não chamei atenção de ninguém. Só pegar munição aqui agora, ó. E o cara de sniper foi o último cara que eu matei. O cara de sniper tem que ser o primeiro. Porque um tiro de sniper já era. Arranca a minha vida toda aqui. Nossa, é muita munição, mano. Que a gente conseguiu pegar agora desses dois últimos drops. Vai, vai, vai. Opa. Não deu pra pegar do not found, né? E esse é de arma. Mentira. Esse é de arma? Mano, dois itens. Pera aí, não entendi direito. Esse drop foi de arma, mano. Era drop de loot. Eu lembro que eu tinha olhado. Era drop de loot. Nossa senhora, tá cheio de zumbi aqui dentro. Vamos atravessar isso aqui rápido. E aqui, ó. Pronto. Mano, eu vou ver se eu consigo colocar todas as armas minhas com silenciador. Porque é muito bom a arma com silenciador. Essa aqui tem. Essa aqui, ó. Mano, essa AK-47, ela tá brilhante. Vou ver se eu consigo arrumar uma mira pra ela. A gente fazer um encaixe aqui pra colocar alguma mira. Ó, caiu outro drop de loot, mas eu não vou pegar, não. Tá caindo muito drop. Mas, pegando esses dois, já fica... Já fica sendo suficiente, já. Deixa eu ver aqui um posto de gasolina perto. Mano, posto de gasolina, a gente tem um na região lá embaixo, que é até perto da nossa base, né? Eu acho que vou ter que parar lá pra abastecer. Tem algum perto do nosso ponto de... Nosso ponto aqui, ó. Do nosso esconderijo. Não tem, né? Ah, já até sei. É mais fácil a gente vir nesse posto de gasolina aqui. A gente abastece o carro e pega mais comida. Fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha a zumbi zaiada, mano. Nossa, agora eu fuzilei, mano. Bom, tinha uma horda. Eu consegui até matar bastante zumbi que eu acertei tudo na cabeça. Nossa senhora, eu tô tentando pegar. Nossa, eu chamei a atenção de corredores, hein? Caraca, mano. Como que eu tô conseguindo matar? Vocês viram isso? Mano, eu consegui acertar tudo na cabeça. Mas consigo pegar mais loot aqui, mano. Aproveitar que eu tô sem comida. Vai com um zumbizinho desse aqui da comida. Ó, ixi, tá dando um notifound. Aí é sacanagem, hein? Parece que quando a gente mata muito zumbi, começa a dar notifound. Aí, ó, mais dois, beleza. Se der notifound mais um aqui... Ai, caraca! Ai! Meu Deus do céu, sobe, sobe no carro, sobe no carro. Mano, os zumbis vêm cercando, ó. Recarrega, recarrega. Esse aqui eu peguei o loot. Esse aqui eu já tentei pegar. Esse aqui, já peguei. Caraca, mano. Essa mulher aqui, ó. Ah, todos os que tão afastados, mano. Vambora, não vai dar. Senão eu vou gastar muita munição pra matar essa horda de zumbi aqui. Ou, essa moto faltou uma metralhadura na frente, né? Nossa, se essa moto tivesse uma metralhadura na frente, aí sim seria insana. Vamos cortar caminho aqui, ó, pelo estacionamento. Esse estacionamento é bom a gente passar, às vezes, com cuidado aqui. Porque costuma ter algumas máquinas aqui, mano. Carro tunado, escondido. Ali parecia que não tinha mais, não. Vambora. E essa motinha, ela tá correndo muito, mas ela tá bebendo muito também. Olha o tanto de gasolina que eu já gastei. Meu Deus. Já chegamos aqui, já, ó. Boa, chegamos no posto. Agora a gente abastece. Posta aqui rapidinho, ó. Abastece. Ai, eu achei que não ia ter gasolina aqui. Mano, carro dos hostis. Carro dos hostis. Vamos esconder aqui dentro. Carro dos... Ah, não acredito que tá trancada. Vai ter essa melhor pra gente se esconder aqui. Ai, eu fiz barulho. Nossa, entrei aqui dentro. Mano, eu deixei a minha moto ali, velho. Se os hostis vier pra cá, rapaziada, a gente vai ter que matar eles, porque eles vão tentar roubar a minha moto. Não acredito, mano. Eu tinha que ter escondido a moto. Vamos fazer na limpa aqui já na lojinha. Mano, os hostis estão bem aqui perto, parece. Vou ter que olhar no mapa. Nossa, que tanto de comida, mano. Eita, poxa. Essa lojinha aqui tinha comida demais, viu? Beleza. Mano, deixa eu matar esse corredor aqui. Mata ela. Ai, caraca. Ela conseguiu abrir a porta, mano. Peraí, peraí. Pega o silenciador. Mano, vai matando esses zumbis que estão chegando aqui perto. Beleza. Mais três de recurso. Mano, onde que tá esses... Onde que tá esses hostis? Ah, eles não tão aqui perto, não. Parece que eles desceram direto. Peraí, vamos pegar comida com calma aqui agora. Vai. Nossa, tá vindo muito zumbi pra cá. Essa corredura chamou muito zumbi. Chegou. Chegaram aqui perto. Desceram aqui na esquina. Nossa, mas é... Tá muito zumbi. Boa. Já era. Mano do céu. Eu tinha eliminado um monte de zumbi. Agora eu brotou mais aqui, ó. Onde que tá esses hostis? Ah, eles tão lá na frente, ó. Não, mas tá muito na frente. Será que eu consigo passar ali atirando neles? Com essa metralhadora aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o teste da moto, mano. Temos que testar se essa parte aqui de trás, ela... É protegida mesmo. Se vai proteger a gente dos tiros. Já tô passando. Eita, poxa. Matei foi todo mundo, mano. Nossa, eles estavam cercados com os zumbis. Tem um outro aqui, ó. Eita, vai virar comidinha. Eita, matou o hostil. Caraca, mano. Deixa eu pelo menos tentar pegar a munição desses hostis aqui. Rapaziada, vamos pro esconderijo, mano. Eu só tô enrolando, né? Até que eu não tô enrolando, não. Que a gente foi pegar comida. Nossa, nossa senhora. Ah, deixa eu pegar rápido. Peguei rápido, hein? Vamos sair daqui, eu vou vazar. Vamos lá pro nosso esconderijo. Que é lá na construção. Pega pra cá. E vamos direto. Vamos vazar daqui. Mano, olha o tanto que essa moto corre. Corre demais. Agora, tá vendo, ó. Agora aqui, com a moto... Olha como que a gente vai passar, mano. Nessas destruições aqui. Aqui, agora a gente consegue passar tranquilo. Por isso que eu queria uma moto, mano. Melhor coisa foi ter encontrado aquela base de sobreviventes e ter conseguido essa moto. Agora eu tô devendo, né, os sobreviventes. Depois eu vou ver se eu consigo ajudar aqueles sobreviventes, mano. Nossa, os caras me dão uma moto insana. Insana, insana mesmo. Passa devagar. Mano, eu tô indo pro hospital. Não é esse caminho. Nossa, eu não acredito que eu peguei caminho errado. Mano, eu esqueci que o meu esconderijo não é mais no hospital. É lá na construção. Mas acho que ainda dá pra gente passar por aqui. Peguei um caminho mais complicado. Mas conseguimos passar. Mano, essa moto. Com esse pneu aqui de grade. Mano, isso aqui na neve vai ser excelente. Quando chegar um inverno aqui nos zombies, mano, vai ser excelente pra gente andar com essa moto. Nossa, caiu um drop bem aqui em cima. Bem aqui em cima mesmo, mas eu não vou pegar mais drop, não. Chega por hoje. Mano, eu vou esconder a nossa moto aqui. Eu vou até salvar ela aqui de uma vez, antes que eu esqueça. Deixar aqui assim, ó. Fechou? Deixar ela aqui assim. Vamos já dar um save. Prontinho. Um save. Beleza? Mano, eu ia até entrar dentro da ambulância. Só que minha vida tá cheia. Não tem necessidade. Onde que é a escada pra gente subir no nosso esconderijo? Acho que é aqui, né? Vamos lá. Vamos subir agora no nosso esconderijo. Beleza? Vou tentar fazer o máximo de munição possível. E essa metralhadora aqui, ó. Que eu tava matando os zumbis naquela hora com um tiro na cabeça. Mano, tava demais. Eita, poxa! O que vocês tão fazendo aqui? Mano, tem dois sobreviventes aqui ainda. Gente, esses sobreviventes foi daquela época que eu ia atacar a base. A base dos militares. Por que que eles voltaram pra cá? Ó, as mulheres aqui. What the fuck? O que que essas mulheres tá fazendo, mano? Ah, pronto. Agora eu não entendi. Foi mais nada. Gente, os sobreviventes voltaram pro esconderijo. Por que que esses sobreviventes voltaram pra cá? Eu lembro que essa mulher... Não, acho que ela não tinha morrido. Mas ela tava lá na base de baixo. Gente, será que aconteceu alguma coisa com aquela base? Meu Deus do céu. Os caras tomam tudo aqui. Beleza, ó. Começou a chover, mas vamos... Vamos fazer munição. Ah, pistola. Não precisa. Da shotgun. Também não precisa. Assault rifle. Não precisa. Gente, tá com 240 de munição de assault rifle. MG. Pode fazer um pouco, hein? MG é qual arma? Ah, essa aqui é boa, mano. Pode fazer bastante. Essa THRON é minigun, mas a gente não tem minigun. Essa Wave aqui não tem. Snipe. A gente tá com 80, 90. Eu vou fechar aqui, ó. Só pra gente ter 100. SMG pode fazer. Essa aqui pode fazer bastante. Isso, ó. Fiz o resto dela. SMG. É, mano. Eu consegui fazer bastante munição. Eu acho que só essa arma aqui, ó. Que é a arma de mão, né? Que a gente atira aí dirigindo. Atira pilotando a moto. Só essa arma que eu não consegui fazer tanta munição. Mas depois eu vou ver se eu consigo pegar mais alguns drops. E tento fazer mais munição. Beleza? Deixa eu dormir aqui de novo. Mano, tá caindo um temporal aqui. Você tá doido. Aí, ó. Agora já deu uma estiada. Fechou, então? Mano, vamos ficando aqui no nosso esconderijo. Eu vou voltar porque... Mano, tem alguma coisa estranha. Os três sobreviventes que eu tinha. Lá na base dos militares, eles vieram pro esconderijo. Então, aconteceu alguma coisa lá naquela base dos militares, tá? Muito estranho. Muito estranho mesmo. Então, no próximo vídeo, a gente vai voltar lá pra aquela base nossa. E vamos dar uma averiguada lá pra ver se aconteceu alguma coisa. Ou só os sobreviventes vieram pra cá pro esconderijo. Mas eu acho que esses sobreviventes não vieram à toa, não. Talvez foi porque algum ataque, né? Os hostis estão atacando toda hora aqui. Talvez pode ter sido os hostis. Mas eu acho que não. Próximo vídeo, a gente desvenda esse mistério. E vamos voltar lá pra base. Lá pra base. Fechou? Então, é isso, ó. Tá tudo aqui, mano? A moto ficou salva. Só confinido a moto e a ambulância. Tudo salva. Próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada aqui nos zombies, mano. E que moto a gente ganhou hoje dos sobreviventes, mano? Essa moto é insana. Porque ela tem aquela proteção atrás. Então, essa é uma das melhores motos que eu já tive aqui no GTA V zombies. Fechou? Então, é isso, ó. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar aí. Pode comentar nos comentários, né? A melhor moto, fechou? Que eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, é isso aí, rapaziada. Falou e fui!